Lugar de mulher. Gente, o Chico Moeda chorando com Luísa Sonza cantando Chico. Sério, ele é tão pitico. Ele é tão pitico. Ele não sabia a letra. Oi? Ele não sabia. Ele parecia jogador da seleção brasileira e cantando o livro. Nem Luísa, era playback? Ele ficou assim, ó. Sabe que é f***? Toda vez que tocar essa música agora e ele tiver, o pessoal vai ficar filmando. Ele vai ter que ficar olhando e fingindo. Ele vai ter que decorar a letra, assim. Aqui é cinco anos, com filho já. Você ia ver aquela parada de quando fazer filme de cachorro que a galera botava mel na boca do cachorro pra aparecer o cachorro que o cachorro tava falando. É a mesma coisa. Ele é o cachorro na história? É, eles botaram mel na boca do Chico Moeda. Meu Deus do céu. É verdade isso. Pô, o Chico Moeda me chamou pra ir pro show do esse menino. Ele segue e interage. Ele segue e interage. Fala que vai que é uma pessoa menos. Fala que vai que vai tu e tá conversando. Fala que vai tu e com cinco convidões. Tem nada. É mulher do carro. É mulher do carro. Caralho. Caralho. O que é o cachorro? É o cachorro? Fica mexendo. Agora que eu entendi. Pensei que ia assistir Leste de novo. Pensei que assistir Leste de novo. O pior. O pior. Vai tomar no cu. E era meu mesmo? O pior é que depois eles matavam esses cachorros. Meu Deus. Ah não. Para com isso. Porra não. Tá em cerveja, seu Magal. Mentira. Ainda bem que o Magal não tava aqui. Ele ia me bater. Caralho. É verdade. Essa do Mel eles colocavam o Mel mesmo. É porque o cachorro ficava fazendo assim. Não. O cachorro ficava. Aí para ver quem tava falando a galera dublava. Meu Deus. Mas é quem tirou isso, cara? Não existe. Meu Deus. É sim, pô. Pergunta pra ele. Inês fazia a mesma coisa naquele filme. Olha quem tá falando também. A mesma coisa com os bebês. Aí fizeram só tipo... Não. Bebê não pode. Bebê não pode. A gente vai gravar você. Bebê não. Vai gravar você vendo a música da Luísa Sônia. Bebê não pode comer mel. Bebê não pode comer mel. Dá a morte súbita no bebê. Não pode. Não era. Não era. Não era. Não era. Não era. Mel dá a morte súbita em bebê. É sério. Ó, segundo o Júnior Lopes não era mel não. Era pasta de amendoim. Pode ser também. Porque cachorro gosta de pasta de amendoim. Não é a morte súbita. Não é a morte súbita. Não é a morte súbita. Caralho. Não é a morte súbita. É sério. Tem mais notícias disso aqui. Tem eu choquei pra caralho. Ah, mas aí. Um abraço pro meu amigo Chico Buenalos. Ele é foda. Ele é foda. Chico é foda. A gente boa pra caramba. Me interagir comigo direto. Você não pode ir pra cá? Bora. Ele viria. Ele viria. Ele viria. Ah, então clama, pô. Vamos, vamos. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele ficou mostrando os três vídeos. Achei bonitinho. Achei bonitinho. Achei bonitinho, tá? Achei bonitinho demais. Torço pra caralho. O casal faz a revelação de forma diferente. E vídeo viraliza nas redes sociais. Que é isso? Corre, Luísa Sousa. Próximo papo de novo. Novamente. O casal já comprou um estoque de mel pra dar pra criança. Caralho, mel não pode dar pra beber, cara. Dá morte súbita. Dá morte súbita no bebê. O bebê explode. É que nem tomar manga com leite, pô. Mamãe, comi mel. Blaze, jogue pra descer. Cacto da Blaze. Vai, corre. Não mandaram fechar. Já botaram mel na boca da Blaze já. Tá falando sozinha. Coloca o mel na boca do cachorro pra ele falar. Vai tomar um seco. É, bota a mel na boca do vacilo e vê se ele não vai falar. Ô, Isvaldo. Eu não te aguento mais, Magal. Finalmente, seu merda. Seu pai de merda. Então tá bom. Eu vou pra Bahia. O Whindersson Nunes deixa comentário em vídeo de uma influenciadora que aparece fazendo suco de acerola. Caralho, eu adoro o Whindersson, mulher. Tu já viu os vídeos dela? Não conheço. Era uma das melhores influenciadoras de falar com o pessoal. Então o Whindersson tá certo de mandar isso. O Whindersson mandou bem demais. Cara, essa é a mulher pro Whindersson. Ele acertou. É a primeira vez que eu vou apoiar o Whindersson. Fala, Luísa Sonsa criando uma música inteira pro Chico. Fala! 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 Eu não sabia que ele é a maior rica da Luísa Sousa do Brasil. Jô e Pouze, se tu me dissesses, sou dessas mulheres, vou pra Web 3. Jô e Pouze, seu peitão peludo. Mostra o teu charuto. Eu adoro! Eu vou rebolar. Eu adoro a ser influenciadora. Pete começou a seguir a Anitta no Instagram depois de década. Depois de década. Cara, mas essas notícias muito profundas do Choque. Cara, eu acredito que tem um setor que fica dando F5 no follow dos artistas pra ver que eles estão seguindo de temponhal, cara. Ninguém nunca ia descobrir isso, cara. É bote, é bote. Será? Como é que você diz que é Pete a seguir a Anitta? Deve ter um bote só pra dizer. Cara, tem um site que é só pra ver quem deu um follow em você, essas porras assim. Aí o cara deve deixar... Não, é que nem coisa... Ah, o Chau deixou de seguir, porra, porque você não é mais interessante, amigo. Eu vou te falar, o Twitter tá pagando bem, que o filho da puta da Choque tá com no iPhone 14 ali, esse é do Dynamic Island do novo, ó. Tá de iPhone 14, hein. Essa barrinha preta ali, ó. Só tem iOS novo. Cara, Pete tem 45 anos. Ah, Pete? Tem. E ela... Tá o que, bafuda? E ela namora há 13 anos. Oi? Namora há 13 anos? Não existe o namor de 13 anos, não. Existe. Não existe, não. Pô, 13 anos namorando não pode, não é possível. Não, não, não. Dá um jeito aí, segue. Porra. Ô, doutor, manda um mensagem pro Pete agora. Que história é essa, amor? Termina agora. Tô mandando... E aí, Samir, D. Porra, Pia, que ela tá... 13 anos que eu não falo contigo. Ela tá gata, mano. Pete tá gatona, mano. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. E a Alessandra Negrinho tá com 78 anos. Ah. Ah, que isso, cara. Ah, que... Calma aí, cara. Ah, eu já sei o que é isso. Ah, que isso. Desenhista compartilha tutorial de como fazer o desenho do Goku. Isso viralizou. Pera, mas isso não é o Goku. Isso aí é festa do Brochada. O pior que tem foto do Goku, né? É o Goku. O pior que, no fim, vira o Goku. Como é que... Nasce o Goku? Nasce o Goku, daí? Antes de virar o Goku, meu irmão, ele dá muito aquele Dick Dama dele. Dick Dama. Dick Dama. Dick Dama, eu sou cato do Brochada do Blazer. Caralho. Próximo. Pô, queria ver essa porra do historial aí. Nossa, se colocar tela cheia, cai essa merda. Calma aí, como é que é? Justiça bloqueia a conta de bancária de Galvão Bueno, mas só que em conta é 36 reais. Sai do fake, monar. É, amigo. Ai, já coração, meu amigo. Tirou meu dinheiro? Tô sem nada. É muito bom não ter dinheiro, né? Tipo, cara, se for na minha conta também não vai ter nada. Não é, não. Eu tô vivendo assim uns 50 reais. A justiça vai te endividar se ela resolve a citar a minha conta. Eu gosto que ele fala 5 coisas e ele conta de falar 7. Só assim, é 5 anos 7. Eu tô quebrado há um tempo também, sabia? Porra, cara. É muito ruim ser quebrado. Eu tenho um filho. Quando eu acho que eu vou sair da quebração, eu volto. Filho, vocês eram quebrados? Tijuca, Copacabana, Araguarica. Devia ser quebrado no Aguaçu, meu filho. Comer pão com cocô lá, ó. Comer pão com merda. Ah, tu acha que o pão com merda... Posso abrir o livro? O Natioca é mais bem temperado? Oi? Tu acha que o pão com merda, o Natioca é mais bem... Lá o Valão entra na tua casa. Aguenta dentro. Eu morava na beira do Valão, filho. Vocês reclamam de barriga cheia. Meu amigo, eu tô tomando esporra agora porque eu baixei Pokémon United no Instagram. E tua mulher tá... No Instagram? É que eu só não... É, cara, tá levando esporra porque tu vai receber um golpe. Vai ser hackeado. Vai ser hackeado. Pra próxima. Clicando em links. Não, tô conversando. Porque eu baixei o Pokémon United que ele mandou. United? Uso... Ciência. O uso de vape pode diminuir a quantidade de espermatozoides, reduzir a libido e encolher os tetísculos. Tectísculos. Tectísculos. Afirma a pesquisa. Então eu tô fumando muito vape. Eu tô sacou. A galera lá na festa do... É, era só cigarrinho, né? Que vai ficar com os tetísculos. Calma aí, mas se a tua namorada for mover... Você tá sinalando isso também. É, vai ser o teu saco vai diminuir. Você tá terceirizando. Eu já vi, o teu já tá minúsculo. Eu acho que meu saco diminuiu, brother. Oi? Porque... Não posso contar agora? A gente tá gravando o programa ouviu. Vamos medir depois. Não pode caráter. Deu uma diminuidinha. Não, não pode caráter. Porque tem seis meses que eu fiz o tratamento de hormônio de novo. Deu amantar saco? Tu fez um lift... Tá muito frio em São Paulo. Calma aí. Tu fez um lift saqueal? Tenticular. Eu tomei essa porra e depois descobri que tinha que tomar dois ao vez de um. E aí, uma das controvérsias da parada... Não é controvérsia, é como é que chama? Não sei. Não, cara. Controvérsia. Porra, gente. É IGN fazendo análise. É diminuir o saco. Daí eu fico com essa pira hoje. Eu falo, cara, meu saco acho que deu uma diminuída, mano. Enquanto a partida do teu cachorro é bem sacudo. Mas tem muita mulher que... Que coage sacudo. Perdoa, cortou o saco dele. Cortou? Eu não quero que diminua o meu saco, não. O meu saco é bem pequenininho também. Eu sou sacudão. Eu tenho mais saco do que pau. Então pode tomar esse negócio. Magal, muxuba. Muxuba é meu pau. Não, muxuba não. Magal, sacola de Guarabara. Não vai tomar... Muxuba é meu pau. E vou fazer a harmonização facial sim, vou colocar... Não, olha só. É porque quando tu tem um saco pequeno... Tipo, o vinho dele é grande. É. Quando tu for fazer a aplicação de Botox pra ficar com um saco lisinho, é muito mais barato o saco pequeno. Deixa o saco igual a bola 8 sinuca. Sim, óbvio. A bola preta brilhante. Todo mundo é um negócio de um saquinho liso. Elas olham, viram em saco, tudo enrugado. Galera, quer dizer... Caralho, Vinicinho, mó saquinho liso. Vamos jogar sinuca. Vamos jogar a gente mal puro. Um trabalhador Uber teve seu celular roubado, chamou a ajuda da PM de Tarcísio Freitas. Mais especiais da ROCAM se negaram a ajudar. Um cracudo! Que passava pelo local, se revoltou com a situação, foi atrás e recuperou o aparelho do cidadão. É exatamente o que vocês estão lendo. Entre a PM e o cracudo, foi o cracudo que prestou serviço pra proteger a produção. É que um cracudo e que a pessoa... Eu quero defender a polícia militar de Tarcísio. Qual é, cara? Qual é? Pelo amor de Deus. Desde que botaram câmera no peito... A polícia não pode mais correr atrás do celular. Por que não, cara? Já o cracudo, como ele ainda não botaram câmera no peito dos cracudos... Ainda não chegou esse projeto aí. Me ajuda, Eduardo Paes. Esse projeto tá pra ser aprovado. Me ajuda, Eduardo Paes. Meu irmão, o seu mais é uma... Uma câmera em cada peito de cracudo. Aí a gente quer saber, é o Big Brother que a gente quer ver. Vai ser foda. Se você fumasse... Caralho. Imagina, meu irmão, a câmera que não dá pro cracudo tirar e ele ficar lá... o dia inteiro com a câmera. Cara, travou aqui a live, mano. Big Cracudo Brasil. Caiu a live. Pô, eu queria ver o vídeo. Eu queria conhecer a cara do Cracudo. Eu queria ver o merda. É porque, na verdade, o Cracudo fala assim... Tu é trabalhador? Aí ele fala, sou Uber. Ele fala, então eu vou recuperar. Isso é vídeo do Gugu, porra. Isso é vídeo do SBT. Tem uma cara de servir. E tem um cara filmando, meio que entrevistando. E aí, cara? Você perdeu o celular? É muito... É mentira. É fake. Rokan nunca faria isso. A Rokan falaria... Estou aqui para defender o cidadão. Positivo, Capitão Brocha. Vamos atrás de quem roubou sem violência. Usando apenas rosas. Vamos para o próximo. Veja, a influenciadora cristã... Crente. Crente. Mostra como é a rotina para receber o namorado em casa. Eu e ele não vamos um na casa do outro, quando estamos sozinhos por uma questão de prudência. Duvida, hein? Comedy, por favor. Meu Deus, só uma dessas. Duvida, hein? Que essa carinha... Caralho, eu e ele não vamos um na casa do outro, quando estamos sozinhos por uma questão de prudência. Prudência. Prudência, nome de cabezinha, tu sabe? Para cima de mim? Olha só uma Goianinha cristã para mim, mano. Tu merece. Eu mereço uma Goianinha cristã. A gente também merece. Eu não mereço porra, irmão, não. Não, a gente merece que ele arrume uma Goianinha cristã. Eu conheci uma que não é a Goiana, mas ela usa tatuagem ainda. Usa tatuagem? A gente reza a tatuagem dela antes. A gente reza. Para assumir. Toda vez que for transar, a gente... Pede perdão, pede perdão. Só pedir perdão. Vocês estão ligados que eu tenho uma... Só na porta dos fundos. Que isso? Só no furrisquete. Respeita a Goianinha cristã do Magal que está vindo aí. Não, mas... Só no... Vou te contar uma parada para você. Só no Fall Guys da garota. Só no tipo C, é carregador. Tatuagem, é só tu orar ela antes. A minha prima tem a Cláudia Leite tatuada na perna. Puta, mano. É sério. Que não é baiana. É de São Gonçalo. Uma Cláudia Leite. A minha prima mora em São Gonçalo. Mas qual Cláudia Leite que é? Qual Cláudia Leite que é? Como assim, cara? Não, depende da pose do ano e tal. É tipo Pokémon. Tem várias fases da Cláudia Leite. Do babado novo. Na época, a minha prima era muito fã da Cláudia Leite. Essa é rara. E ela não era crente ainda. Ela era macumbeira. Entendi. Aí ela fez uma tatuagem da Cláudia Leite. Ela era muito fã. Muito fã. E a Cláudia também era macumbeira na época. Estou atrás de uma goiana cristã. E girl? Que não tem a tatuagem. Vamos para a próxima. Aí hoje em dia eles rezam sempre a tatuagem dela antes dela entrar na igreja. E aí E aí E aí E aí E aí